Veja só meus amigos aí, os seguidores do Salvo Macedo, né? Hoje eu fui no salão, o meu cunhado RJ fez lá um trato meu, ó. Veja só como o Salvo Macedo tá novo, né? Salvo Macedo tem 65 anos já, mas aqui aparentemente tem uns 45, né meus amigos? Veja só como o Salvo Macedo é alegre, veio da feira hoje da luta, né? Que eu tava na feira, mas minha esposa Glória, né? E tu tá aqui me balançando na minha rede, mandando um alô especial pra meus amigos aí. Pra meu amigo é o Cício de Arora, esse meu irmão, Bosco André, Roberto. Também Cício aí, Antônio do Arraial, seu Bastião, né? Seu pai, a sua mãe, Dona Francinete, que eu gostei muito ontem da reportagem com ela. E a todos meus amigos também, a meu amigo do Maranhão que esteve lá hoje, o Antônio e Zé de Zegôme, né? Mais tarde eu posto esse vídeo ao vivo aí pra toda galera que curta e segue o Salvo Macedo. Aqui no estado do Ceará, também eu tenho seguidor no Pernambuco. Também aí na Paraíba eu tenho um seguidor. Também no Maranhão, aqueles dois rapazes que esteve lá, o José. José e Antônio, filho do meu amigo Zé de Zegôme. Gente muito boa que foram criadas aqui. Aí depois eles foram pro Maranhão e estão lá. Graças a Deus, são os homens trabalhadores. Estão muito bem sucedidos lá, né? Obrigado a todos, siga e curta o Salvo Macedo. Também os meus prêmios que moram fora, né? Eu tenho um prêmio, Juarez, que mora aí no Arquerondônia, onde ele mora. Depois ele me diz o lugar dele, tem que eu me esqueço, né? Já sou meio esquecido dessas coisas. Mas o Salvo Macedo é muito corajoso e trabalhador, viu? Obrigado, siga e curta o Salvo Macedo.